Mais uma abordagem bem sucedida aqui no estado de Pernambuco, desta vez com a Guarda Municipal de Santa Cruz. É o primeiro vídeo que nós temos acesso, que a Guarda Municipal aborda um atirador desportivo e deu tudo certo conforme a legislação em vigor, graças também a estes canais de comunicações como o CTA Clube de Tiro, que vem trazendo várias abordagens bem sucedidas, trazendo a legislação à tona para você que nos segue e compartilha nossos vídeos também com outros atiradores, com policiais, com guardas municipais. A Guarda Municipal de Santa Cruz verificou duas pessoas em uma moto, abordou as duas pessoas, uma dessas duas pessoas era atirador desportivo e estava armado com uma pistola da Taurus, calibre 380, aquele modelo 59S, o tradicional, uma cópia ali da Beretta, arma belíssima, eu tenho também no meu acervo uma 59S e particularmente eu gosto, mas já o calibre já deixa um pouco a desejar no meu ponto de vista, isso aí é uma discussão para outros vídeos. Eu quero deixar nosso reconhecimento à Guarda Municipal, nosso agradecimento, que verificou que se tratava de um cidadão de bem, verificou a documentação de praxe do atirador, que nada mais é do que seu CR, seu guia de porta de trânsito e também o craft da respectiva arma, tudo dentro da validade e liberou o atirador em seguida. Então é importante sim que você compartilhe estes vídeos com outros amigos atiradores, com guardas, com policiais, também divulgue os nossos demais canais armamentistas, assim nós vamos levar informação para dentro da residência das pessoas que fiscalizam os atiradores no dia a dia e que demonstram a segurança jurídica para o atirador que utiliza, o caçador também que utiliza seu porte de trânsito em direção a clubes de tiro para treinamento e também no seu retorno com segurança, podendo fazer uso da sua arma em caso de uma legítima defesa que nós batemos sempre nesse ponto. Um grande abraço aos nossos amigos guardas municipais de Santa Cruz. Conte comigo enquanto cidadão de bem, enquanto servidor também das forças policiais. Nós estamos aqui para somar também no nosso clube de tiro, na nossa loja de arma e na nossa oficina credenciada à Polícia Federal, que é a oficina das armas. Recado importante para você que tem arma de fogo ou deseja ter arma de fogo, independente de policial, CAC, guarda municipal, quem gosta de arma de fogo? Nós estamos com um canal público dentro do Telegram. Nós vamos deixar os links dos nossos canais, principalmente o do Telegram, na descrição deste vídeo, ou no YouTube, ou também no IGTV do Instagram, para que você possa acessar, independente de ser filiado nosso ou não. Você clica, entra nesse canal do nosso clube e você vai receber todos esses vídeos em primeira mão, vai receber também promoções, armas, munições, acessórios. Nós vamos debater um pouco também dentro deste canal sobre este tema tão importante que é a liberdade de ter uma arma de fogo no Brasil. Então fica aqui o nosso convite, faça parte, independente de ser filiado em nossas empresas armamentistas, do nosso canal do Telegram. Então fica aqui o nosso canal sobre este canal sobre este canal.